Boas, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje o tema de conversa são vocês, basicamente. Eu, a semana passada, criei um Google Docs onde vocês podem me fazer perguntas. Eu pus isso na página do meu Face. Aproveito, faço também este vídeo e vou deixar depois um link para esse Google Docs, para vocês deixarem as vossas perguntas. Mas hoje é um vídeo para responder às vossas perguntas que me fizeram e também, consoante o sucesso ou o insucesso deste tipo de vídeos, pois poderei fazer mais no futuro. Eu espero poder fazer mais no futuro. Depende mais de vocês do que propriamente de mim. Se vir que vocês não estão muito interessados e preferem que seja eu a dominar ou falar sobre os temas, eu tenho sempre muitos temas, tenho sempre muitas coisas para falar. Por isso, fiquem aí. Espero que gostem. É um vídeo diferente, mas é tentar ir de encontro às vossas necessidades. Um grande abraço e até já! Boas, meus amigos! Então vamos lá começar este vídeo de respostas aos meus seguidores. Espero eu que sejam seguidores. Se não forem, aproveitem e sigam. Eu, esta semana, o que é que eu fiz? Fiz um Google Form. Utilizei um Google Form para vocês, simplesmente, sugerirem assuntos aos quais eu posso tentar responder. Não é? E isto está na minha página do Face. Podem ver. Eu até fixei. Por isso, deve aparecer logo. Quem não conhece a minha página é RPT Trader. Vão lá. E está aqui. E tem um link para este formulário, onde podem deixar e perguntar-me o que quiserem. Pronto. Eu também vou deixar um link abaixo, se pelo sim, pelo não. Mas sugiram assuntos e eu vou tentar responder, então, a algumas das perguntas que me fizeram no decorrer desta semana. E algumas delas estão aqui. Aqui estão elas. Eu dividi isto em três perguntas. Em três respostas, mais ou menos. Podem ver que muitos dos meus seguidores, ou das pessoas que gostam do meu trabalho, perguntaram-me qual é a minha forma de trabalhar, a tua ideia sobre o jogo e as dinâmicas em live. Outro perguntou-me-se para ver um exemplo total analisado do pre-live até ao final do jogo. Um vídeo mesmo completo, tipo uma live no YouTube. Ver como analisas o mercado, conceitos importantes, apostar em golos, favorito, underdog, etc, etc. Pronto. Ou seja, são perguntas... Este tipo de pergunta tem imensas respostas, como é óbvio. É muito abrangente e é difícil de responder a este tipo de pergunta. Mas eu vou tentar responder. Aqui uma análise pre-game e live. Indicadores estatísticos. Quantos jogos por dia? Pronto. Vejam que todas estas perguntas acabam por estar ligadas mais ao futebol, não é? E eu quero deixar já, antes de mais nada, uma coisa bem clara. Eu não faço apenas futebol. Mas é normal que a maior parte dos meus seguidores queira saber mais sobre futebol. E por isso é que eu também faço vídeos ligados mais ao futebol e às estatísticas em futebol. Eu vou tentar responder a estas quatro. E depois houve outra. Houve um seguidor que me perguntou a questão das churbetes. Se ainda é possível nas atuais casas de apostas ou se é uma grande fantasia. Eu vou responder a isto. E houve um outro que me perguntou sobre a gestão de banca. Eu vou responder primeiro, se calhar, a estas duas. E vou deixar mais tempo, então, para estas quatro. E tentar responder, de alguma maneira, a estas perguntas. Porque elas são muito abrangentes. E fica complicado. Por isso, vamos lá, então, começar. Então, a questão das churbetes. Esta é fácil de responder. Sim, elas existem. Agora, eu suponho que quando ele me pergunta das casas atuais, não é? As casas atuais portuguesas, não é? E realmente, com as casas atuais portuguesas. Vejam. Eu fui aqui ao odds portal. E, por ventura, até deu. Apareceu aqui uma churbetes com uma casa portuguesa. Com a bet click. Aqui num jogo da Bundesliga. Anover. Handball. Está aqui uma churbetes com uma casa portuguesa. Ou seja, a bet click tem a odd demasiado alta. E dá, então, para fazer uma churbetes. O que é uma churbetes? Neste caso, é como se fosse um dutching. É fazer back. As três seleções, neste caso. E, para no fim, ter um lucro. Vejam que, normalmente, quem faz churbetes. A ideia de ganhar é de quatro, cinco porcento. Só se ela estiver muito, muito exagerada. E a vantagem. E, normalmente, é feito nas casas de apostas. Também pode ser feito com a betfair. Mas, depois, na betfair. Tem que ter sempre atenção. Se quiserem fazer uma churbet com a betfair. É a comissão, não é? Que é introduzida. Tem que ver qual é a vossa comissão. Se é cinco porcento. Se é seis e meio. Etc. Etc. Mas, aqui. Pegando no exemplo só de casas de apostas. Dá perfeitamente. Há muitos sites que oferecem churbetes. Qual é a desvantagem das churbetes? É que, para já, vocês fazem uma. Se ganharem, rapidamente. Como os valores das stakes são, assim, esquisitos. Rapidamente, as casas de apostas identificam que vocês estão a fazer churbetes. Ou algum tipo de arbitragem. Etc. E podem-vos limitar rapidamente. Porque quem faz as churbetes normalmente utiliza stakes muito grandes. E eles, se começas a ganhar muito na casa de apostas. Se perdeste, ninguém se chateia, se calhar. Mas, se ganhares muito numa das casas de apostas, vais ganhar. Então, podem-te limitar. E, depois, se calhar, essa casa já não te deixe. Outra desvantagem. É que tens de estar inscrito, muitas das vezes, em diversas casas de apostas. O que dificulta este churbetes. Mas, é perfeitamente possível. Há quem viva disto. Há quem faça grandes lucros com isto. Ou utilize brokers para fazer isto. Também pode ser uma opção interessante para fazer as churbetes. Por isso, se quer explorar esta parte de churbetes. Churbetes, força. É, se calhar, aconselho-te um broker. Há alguém que tenha ligações a várias casas. Que é para depois não estarem a limitar as stakes. Mas, pronto. Dá perfeitamente para fazer churbetes. Como tu vês. Eu fui aqui a Outsportles. E tem outros portais. Por isso, olha. Com a BetClick, às vezes, eles enganam-se. Enfim, dá. Dá perfeitamente. Agora, tens de ter várias casas de apostas. Como é óbvio. Porque, numa casa de apostas, fazeres uma churbetes. Normalmente, não consegues. Porque as odds têm sempre uma margem embutida. E, então, nas casas portuguesas. Normalmente, essa margem é acima de 10%. É complicadíssimo em Portugal. Fazer churbetes com casas portuguesas. Mas, de vez em quando, eles oferecem brindes. Por isso, é ficar atento. Inscrever-se num destes sites. Ou acompanhar-se todos os dias às churbetes. Agora, eles também desaparecem muito rapidamente. E, normalmente, tens de ter uma banca grande. Se queres ter alguns. Aqui é uma stake de 100. Aqui, se eu quiser ganhar 40€. Pronto. Já tenho que trabalhar com uma stake de 1000. Existem muitas calculadoras. Faz a distribuição da stake dos 1000. Pelos diferentes resultados. E, pronto. Está garantido estes 48€. Mais ou menos. Pronto. Churbetes. Já respondemos. O amigo de... Respondendo agora à parte da gestão de banca. Eu... Eu não sei se tu viste o meu YouTube ou não. Mas, se calhar, só viste alguns mais recentes. Mas, eu já falei várias vezes sobre gestão de banca. Aconselho-te a ver, se calhar, o meu último gestão de risco e de banca. Ferramentas para o sucesso. Eu vou deixar também o link abaixo. Pelo sim, pelo não. Para responder a esta pergunta. E... Mas, tem vários. Tem este gestão de banca. Tem uns mais antigos. Também onde quantificar estratégias. Também pode estar inserido. Tem um muito engraçado. Este foi dos primeiros que eu fiz já há mais de um ano. Tem uma simulação em Excel. Utilizando os vários critérios. Percentual. Martingale. Para ver o que é que dá. É muito engraçado este vídeo. É bastante antigo. Por isso, em relação à gestão de banca. Aconselho-te a ver este vídeo. Mas, tipicamente eu... Regra geral, eu digo, sei lá. No máximo, 2,5% por jogo. É o que eu normalmente utilizo. É 2,5% por jogo. Não risco mais do que isso. Num jogo em si. Porque... A partir do momento que começas a usar uma porcentagem. De 10, 20 ou 30% da banca. Se perderes. É complicado. Já para não falar que a nível psicológico. Dói imenso. Perder tanto dinheiro em face à banca. Agora, se perderes 2,5%. Não tens de chatear. Porque se tiveres confiança. Na tua estratégia. Sabes que mais à frente. Vais recuperar o dinheiro. E vais ficar em lucro, etc. Por isso é que convém. Quantificares. Analisares o teu registro. Teres um bom registro de apostas. Porque se não tiveres um bom registro de apostas. Também não consegues ver. Onde é que tu estás a falhar. Onde é que podes melhorar. Tem que haver um trabalho individual de cada pessoa. Para gerir a sua banca. Pronto. E eu. Dei aqui algumas dicas. Neste gestão de risco de banca. Conselho-vos a ver. Acho que é muito interessante. E pode-vos ajudar. Tenho outros vídeos. Por isso. Vejam sempre no meu canal. Agora as outras questões todas. Do live. A melhor forma. O vídeo completo. Então vamos por partes. Em relação a fazer um live. Para mim é bastante complicado fazer um live. Porquê? Porque eu. Não só analiso vários jogos ao mesmo tempo. Eu trabalho de uma maneira muito diferente. Do que vejo a maior parte das pessoas a fazer. Como também trabalho em automatismos. E eu não faço só. A maior parte do trabalho que vocês veem. É a questão dos gols tardios. Que é. Mas isso para mim é uma brincadeira. Eu. Divirto-me. Porque vejo muitas estatísticas. E. Depois olha. Este jogo é interessante. Mas. Normalmente. Em paralelo. Tem outro computador. Não é. Que está a trabalhar. E está a trabalhar. Ou na Betfair. Ou está a trabalhar. Noutros mercados. Está a trabalhar com automatismos. E é. E depois. Como eu estou mais ou menos a controlar aquilo. Mas tento nunca interferir no processo. Só se for uma falha. Aliás. Qualquer automatismo. Quando a gente começa a pôr. A vantagem do automatismo. É que deixamos de ser emocionais. Não é. Se começamos a interferir no processo. Não faz sentido estar a fazer automatismo. Mas. Eu controlo. Pode haver uma falha. Um bug. Qualquer. E então. Enquanto eu. Às vezes. Vou controlando isso. Vou então fazendo estas apostas. Responder. Quando vejo os jogos interessantes. Pronto. Por isso é difícil fazer um live. Porque eu trabalho de uma maneira muito difícil. Eu não fico parado. A ver um jogo. E. Ou não faço. Não estou a dizer que é a maneira errada. Acho que a maior parte de vocês. Deve se concentrar num jogo apenas. Ver. Esse jogo. Analisar. Um pouco a semelhança. Do que a academia de apostas faz. Não é. Acho que é uma excelente maneira. De começarem. Se querem entrar no mundo das apostas. Por exemplo. Seguirem a academia de apostas. Que eles fazem um bom trabalho. Dão as dicas. Pois cabe a vocês. Aceitarem ou não as dicas que eles fazem. Mas a ideia é. Analisam o jogo. Ok. Esta equipa está melhor. Está pior. Eles não usam tanto a estatística. É uma análise sempre mais qualitativa de jogo. Que é das mais importantes. Quando é em live. Eu uso um misto. Mas em live. É muito interessante. O mais importante. É a análise qualitativa do jogo. E não. Tanto a análise quantitativa do jogo. Por isso. É difícil fazer este live. Do futuro. Talvez. Não sei. Enfim. Vou pensar nisso. Porque. Eu acho que ia ser muito confuso. Eu rapidamente. Posso estar a falar num jogo. E depois de repente. Mudo para o outro. Mudo para o outro. Posso estar a fazer 3, 4, 5, 7. Jogos ao mesmo tempo. 10. 20. Enfim. É complicado. A meu ver. Qual é a minha melhor maneira. Iosinômicas live. Análise pregame. Análise live. Quantos jogos por dia. Selecionas os que vais apostar. Certo. Pronto. Eu vou tentar responder. Isto. Mostrando um pouco. A minha maneira de trabalhar. Vou mostrar. Algumas das ferramentas. Que eu utilizo. E depois. Vou mostrar. Se calhar. Como vocês podem abordar. Os jogos. Então. Para já. É uma pergunta muito ampla. Depende do que estás à procura no jogo. E as vezes o jogo. Como eu disse. Em live. Pode te oferecer oportunidades. Que tu não estavas à espera. Se há um grande favorito. Um Barça está a perder. Etc. Claro que o mercado. Vai logo pensar. Espera aí. O Barça está a perder. Aqui existiu uma oportunidade. Mas pré live diria. Ah não. O Barça vai ganhar isto facilmente. Por isso em live. É estar atento. As oportunidades. Não é. Mas uma das maneiras. As jornadas. Não é. Convém evitar. Porque a estatística não é muito. Por exemplo. Aqui a Argentina. E pronto. Ainda está no período inicial. Não convém. Se calhar. Utilizar muito estas estatísticas. Porque. Se. Em três jogos. Der over. Claro que depois. A estatística vai dar over também. Não é. Verdade. Ou seja. Esta estatística aqui. Por exemplo. A série A. O Brasil. Já são. Séries interessantes. De se ver. Não é. Porque já tem muitas estatísticas. Já tem muitos jogos. Já dá para perceber. Como é que as equipas estão. Não é. Aliás. O Bahia. Aqui. Ganhou 2-0. Etc. Mas aqui. Rapidamente. Tem uma ideia. Olha. Por exemplo. Aqui. O Bahia. O Chapacoense. O Vitória. Eles têm aqui. Fail to score. Ou seja. A percentagem se marcou sempre. O Clint. Também já falei. Do SoccerStats. Eu vou deixar um link. Foi dos primeiros vídeos. Que eu fiz. Sobre este site. Mas tem estas estatísticas. Que rapidamente. Apercebem-se. Se. Normalmente. As equipas. Tem uma média. Mais para gols. Ou para anda. Por exemplo. Aqui. O Atlético Paranense. Com o Sport Recife. Como aparece aqui. A azul. Os jogos deles. Têm tido bastantes gols. Calhar. Um jogo interessante. Para ambas marcam. Apesar de. Por exemplo. O Atlético Paranense. Tem um. Points por games. Muito elevado. Relativamente. Ao Sport Recife. Olha. Aqui está um jogo. Não sei. Pode ser interessante. Para. Para golos. O Sport Recife. Por exemplo. Tem uma dificuldade enorme. Em marcar gols. No entanto. Fora de casa. E tem um clean sheet. Ou seja. Normalmente. Sofre gols. Só 7% dos jogos. É que não sofreu gols. Por isso. Tipicamente. E o. Atlético Paranense. Tem um clean sheet. 50%. Metade dos jogos. Não sofreu gols. E marcou quase sempre. Ou seja. Em princípio. Este Atlético. Vai ganhar o Sport Recife. Não é. Lá está. Fiz uma análise. Muito rápida. Olhando aqui. Para as estatísticas. Dos números. Se calhar. Isto. Pode ser um jogo. Até. Sim. À cabeça. Não é. Como uma. Tem muita dificuldade. Em marcar. E outra. Marca muito facilmente. E os jogos. Têm tido. Muitos golos. E até. Ambas. Têm uma média. Elevada de. Over. 2. 1. Em maio. Se calhar. Facilmente. O Atlético Paranense. Pode. Marcar. Dois golos. Não é. Dois golos. Se o Sport Recife. Conseguir marcar. Um. 2. 1. 3. 1. Etc. Mas em princípio. Claro que o mercado. Vai dar o favoritismo. Aqui. Seja. Rapidamente. Vocês podem. Fazer uma análise. Para lá. E ver as estatísticas. Depois. Depende da vossa estratégia. Vocês estão à procura. De quê? De vitórias. Das equipas da casa. Pronto. Aqui está uma. Que salta logo à vista. Não é. Mas depois. Há jogos. Pode haver mais complicados. Jogos mais complicados. Sei lá. O. Palmeiras. Dois. Então. O fator casa. No Brasil. É muito forte. Mas pronto. Palmeiras. Grémio. Não é malzinho. Fora de casa. Um 46. O São Paulo. Também não é malzito. Fora de casa. Enfim. Por exemplo. Aqui o São Paulo. Internacional de São Paulo. Dos jogos que estão aqui. Por exemplo. Se estivessem à procura de um. Ambas marcam. Este poderia ser um jogo. Se calhar interessante. Porquê? O São Paulo. Fora de casa. Daqui das equipas que se apresentam. Fora de casa. É a equipa que. Mais vezes. Marcou. Em termos de porcentagem. E o Internacional. Também. Tem um 23%. 23% dos jogos. Também marcou. Apesar que o Ambas marcam. Do Internacional. É muito baixo. E o Ambas marcam. O BTS. Do São Paulo. É muito alto. Mas aqui. Por exemplo. Pode haver uma oportunidade. Para um Ambas marcam. Enfim. Lá está. Isto é. Estatísticas. Do que aconteceu. Eu normalmente. Estatísticas. Gosto mais. De trabalhar. Estas ligas. Em que. Já ocorreram. Bastantes jogos. Eu normalmente. Costumo trabalhar. A partir da oitava jornada. Para cima. Pronto. Já tem que ter. Alguma. Alguma. Bagagem. Que é para poder me fiar. Nas estatísticas. Vejam. Por exemplo. Aqui a Liga Alemã. Hoje. Estas ligas. O que é que vai acontecer. Vê-se tudo azul. Olha. Aqui esta. O Hamburgo. Começou há pouco tempo. Começou há pouco tempo. Mas a minha parte de jogos. Está tudo azul. Quer dizer que os jogos. Têm tido todos. Muitos golos. O que é que vai acontecer. Os overs aqui. Vão estar baixo. Nestas ligas. Mas. Depende depois da vossa. Esterteza. Se querem apanhar. Se querem apanhar. Querem apanhar. Querem apanhar Overs. Mas rapidamente. Podem utilizar esta informação. Até podem exportar. Para Excel. Etc. Pode fazer N coisas. Com isto. Da SoccerStat. E fazem uma análise pré-live do jogo Em live Pois em live Vocês Em live Vocês têm esta informação Do que aconteceu no passado Mas o que aconteceu no passado Não quer dizer que vai acontecer no futuro Se deu sempre over Não quer dizer que vai dar over no próximo jogo Tem que ter sempre noção disso Não se podem agarrar Às estatísticas E tem que saber depois Analisar o jogo em live O que é que se pode fazer Vocês Vêem A equipa está a arrematar A equipa está próxima da área Está a criar perigo Se estiver a criar perigo Se está a arrematar Se está a arrematar Se sair à baliza Se o jogo está mexido Pronto Se calhar é bastante provável que dê golo Então se é bastante provável que dê golo Entram Ponto final Se forem atrás do golo Ou se uma equipa está muito por cima E a outra está Só defende Se calhar Podem fazer um back a essa equipa Quer dizer É só analisarem o jogo Como eu disse Vocês Devem começar Para quem está a iniciar Se calhar façam só um jogo Concentrem os vossos esforços no jogo Analisem Correto A maior parte das pessoas É assim que faz Eu não sou um bom exemplo Porque eu não é ir a tudo o que mexe Não porque eu tenho um pré-estudo sempre feito Mas eu faço muitos jogos ao mesmo tempo E nem toda a gente se identifica com isso E nem toda a gente gosta desta abordagem mais estatística A maior parte das pessoas só faz a análise Qualitativa do jogo Que acaba por ser a mais importante Sobropõe-se sempre a análise estatística em live Em live E em pré-live Lá está Em pré-live Temos que usar as estatísticas de alguma maneira Porque E depois a análise qualitativa da equipa Jogadores em falta Etc Isso convém ver sempre Mas em live Como temos que prever o que vai acontecer Em 90 minutos Temos que ver Temos que ver alguma coisa Temos que basear a nossa decisão Em alguma informação Pronto Por isso A nível de pré-live Que estatísticas é que eu utilizo Etc E em live É assim Agora quantos jogos por dia Etc Agora vamos vos mostrar Isto irá a abordagem simples Do que vocês podem utilizar Vou vos mostrar o que é que eu posso O que é que eu vejo O que é que eu O que é que eu normalmente faço Então Vou vos mostrar aqui Por exemplo Jogos do dia Eu para já tenho uma folha de Excel Para os jogos do dia Sempre Tenho sempre dos jogos Estes são por exemplo os resultados Ainda estou agora à espera dos resultados Pronto Eu tenho aqui muita informação Por exemplo Tenho aqui 3 meses Agora a partir de agosto Outubro E eu vou reunindo a informação que eu tenho Tenho muitas estatísticas aqui Forma Odes iniciais Estatísticas minhas Como é que eles marcam no fim Se sofrem no fim Enfim Tenho muita coisa O resultado final Tenho o tempo dos minutos Eu vou guardando o tipo de jogo que é Enfim Eu vou guardando muita informação Que é para eu depois Poder analisar E poder fazer projeções Para o que eu estou à espera do jogo E eu analiso os jogos De duas maneiras Eu analiso os jogos em termos de primeira parte E de segunda parte Eu também Normalmente Para quem já me viu Para quem me conhece Eu divido os jogos em Em sete tipos Normalmente Desde o Home Strong Ou seja É um forte favorito Um médio favorito Um fraco favorito Um jogo competitivo Depois a mesma coisa Mas para o lado da casa Visitante Se é um fraco favorito Fora de casa Se é um médio favorito Fora de casa Um forte favorito Isto aqui tem tudo a ver Com a onda inicial Basicamente Um forte favorito Para mim é Abaixo de 1,5 Quer seja visitante Ou para casa Um médio favorito Entre 1,5 E 2 E um fraco favorito Entre 2 e 3 E um competitivo Ambas as odds Das duas equipas Estão abaixo de 3 Pronto Eu separo assim É uma maneira Eu habituei-me a fazer assim Por isso É assim que eu separo E vejam aqui Em termos de primeira parte Isto é Tabela genérica E depois tem a tabela Para a liga em si Tem aqui o série A Série B Enfim Depois há outras Tem aqui 95 jogos E eu sei mais ou menos Como é que é o comportamento Dos jogos Sei mais ou menos Em termos Isto ajuda-me Eu tenho uma parte minha Que é difícil de explicar Que é Mas Eu traço uma espécie De perfil psicológico Das equipas E do tipo de jogos Para cada liga Pronto Basicamente é isso Mas eu aqui tenho Muitas informações Tem a média de golos Da equipa da casa E da visitante No brutal Se dá Golos HT Se dá Dois golos HT Se dá Ambas Marcam HT O que acontece Ao intervalo Se estão a ganhar Se estão a perder Como é que é Os golos tardios No final da primeira parte Qual é a média de minuto Do primeiro golo Do segundo golo Como é que é O resultado correto Como é que é A distribuição Ou seja Eu tenho muitas estatísticas Que foram feitas por mim Que reúnem muita informação É algo que eu não partilho É algo meu Algo que eu criei E só estou a mostrar uma parte Mas pronto Não me importa Só para terem uma ideia Que existe muito trabalho Por trás do que eu faço Isto é da primeira parte E depois tenho Uma análise semelhante Da segunda parte Novamente a média de minutos Escorregue-se Golos Distribuição Tem aqui um Pegando nos resultados Tipo Mais comuns Ao intervalo 0-0 1-0 0-1 2-0 1-1 Ou 0-2 Ou seja Fui até 2 O que é que acontece Depois desse resultado Na segunda parte Também tem assim Uma análise Para eu ter uma ideia Da média E do primeiro minuto Do golo Vejam que Consistentemente Tipo O primeiro golo Em termos médios Quando aparece É só aparece Depois de 60 minutos Novamente Eu já disse isto Muitas vezes Tal como digo Na primeira parte Normalmente Para quem procura golos Não convém Não vale a pena Entrar Antes dos primeiros 15 minutos É a mesma coisa Na segunda parte Se é para entrar Atrás de golos Mais vale esperar Os primeiros 15 minutos E analisar o jogo Aplica-se quase A mesma regra Não há necessidade Claro que as equipas Mais fortes Depois têm tendência A ganhar mais jogos E os jogos mais competitivos Têm tendência A acabar mais empatados Isto eu já falei Muitas vezes Sobre isto É perfeitamente normal Novamente Aqui uma análise Tenho a primeira parte A segunda parte E depois tenho as várias ligas Que posso ir buscar Enfim Vou guardando Agora Isto é uma informação Que vou compilando Diariamente Vou buscando Vou buscando E vou construindo Esta é a informação Do segundo semestre Da metade do ano Que me falta Tinha outra informação Para a primeira metade do ano Enfim Aqui É uma tabela Também genérica Esta é genérica Ainda não está para a liga em si Ou seja Comparo os resultados Tipo Quando está a 0,0 O resultado do intervalo Com o resultado final Que depois acontece Vejam que nesta amostra Por exemplo Quando está a 0,0 O intervalo Um quarto dos jogos Acabou 0,0 Depois no final Ou seja Nesta amostra toda De 279 jogos Aconteceu isto Ou seja Quando está a 0,0 O intervalo Se forem atrás do golo Cuidado Muitas das vezes Ele pode não aparecer Pelo menos um quarto dos jogos Neste momento Nesta fase Nesta fase Não me apareceu o golo O que é curioso Mas tenho que depois Também a mesma análise Em termos da liga Em termos da liga Vejam que no Brasil A série A Quando está a 0,0 O intervalo 29% dos jogos Que eu vi Até à data Ficou 0,0 Também Mas depois Há uns Ficaram 0 Outros ficaram 0,1 E depois Há jogos Assim mais esquisitos Que fogem Tipo um jogo Que está a 0,0 Intervalo E depois Equipa visitante Ganhou por 3,0 No final Pronto Acontece Também há aqui Uns jogos malucos Quando está 1,2 Foi só acontecer Uma vez Isto é a quantidade Quando está 1,2 E depois ficou 3,4 Pronto Às vezes Aparecem os jogos malucos Mas o normal É os jogos Concentrarem-se Aqui nesta zona Aliás Podem ver aqui Pela tabela genérica Que normalmente Os jogos andam mais aqui Andam mais aqui As porcentagens mais elevadas Etc Tirando aqui Tirando aqui Porque os resultados mais comuns Normalmente é Aquela média de golos É os 2,5 Não é? É os 2,5 Pronto Também outra coisa Normalmente Também já falei disto Normalmente os golos Ocorrem mais na segunda parte Na primeira parte Já falei sobre a natureza Dos golos Etc Noutros vídeos Mais coisas que eu faço Esta aqui é Esta em termos de ligas É só para rapidamente ver A porcentagem De golos tardios Na primeira e na segunda parte Tendo em conta Os jogos que aconteceram Etc Outra é Esta aqui Esta é semelhante A esta aqui Só que Esta aqui mostra-me os jogos E a porcentagem Esta só mostra a porcentagem Esta aqui por exemplo Eu vejo por liga Esta é engraçada Vejo por liga E por jornada Ou seja É para ver de alguma maneira A tendência E esta é para golos tardios Depois dos 80 minutos Ou seja Eu vejo a tendência Por jornada Se é uma liga Que consistentemente Está a dar golos tardios Ou não Por exemplo Gosto de fazer isto E eu Se eu puser aqui Do maior para Aqui já está do maior Para Estas ligas ainda começaram Há pouco tempo Vejam por exemplo Aqui a Serbia Ainda tem poucos jogos Mas é curioso que Todos os jogos Metade dos jogos Que aconteceram Deram golo Tardio Ou seja É uma liga Que está a começar Mas tem dado golos No fim A Serbia Curiosamente Bastante elevada Se calhar Agora as próximas jornadas Não vai acontecer isso Porque eu tenho aqui A média Esta média Vê a média De todas as jornadas Depois tenho o desvio padrão O desvio padrão dá zero Porque Porque todos os jogos Têm dado a dar aqui Metade Os jogos que eu Atenção É os jogos que eu guardo Os jogos que eu Dos quais eu tenho Informação Os jogos que eu não tenho Informação Depois não aparecem aqui Mas uma liga Também muito interessante E tem tido Uma consistência Engraçada É a segunda liga De Inglaterra Aliás O último Ontem 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 Já não me recordo Um dos jogos que eu fiz Até era da segunda liga E realmente Deu um gol tardio Tive um green Vejam que é uma liga Que Isto é O zero Normalmente vejo a partir Da oitava jornada As estatísticas Novamente porque A questão das médias E de Para não ter valores Muito Parvos Enfim Mas vejam que Consistentemente A segunda liga Tem dado bastantes Gols no fim É um dos que tem Eu fiz este rácio O rácio é Da média A dividir Pelo desvio padrão Ou seja Quanto menor for O desvio padrão Maior vai ser este rácio Quer dizer Mais consistente Mais consistente É a liga E realmente Aqui a liga 2 Por exemplo De Inglaterra Tem sido consistente A nível de De golos no fim Às vezes Por exemplo Pode ter uma consistência E ter uma média baixa Não é Isso é outra história Mas consistentemente Tem dado golos no fim Por exemplo Aqui a Áustria Nestas 3 jornadas Que já estou observado Apesar de não estar A dar muitos golos No fim Tem uma média baixa Mas tem sido Uma liga consistente A nível de De golos Normalmente Eu procuro ligas Que estejam Com uma média De golos Para ir acima De 40% Mas às vezes Encontra-se também Tendências Seja Tipo Dá boas semanas Más semanas Boas semanas Más semanas Por exemplo Vejam aqui Brasil Série B Brasil Série B Tem tido Algo interessante Que é De uma vez ou por outra Dá para golos tardios Não tem dado golos Mas depois Depois de uma semana Que não tem dado golos Tardios Na semana seguinte Normalmente Já aparecem mais golos no fim Por isso é interessante Por isso é interessante Eu utilizo isto como se fosse Uma espécie de regressão À média Já falei Também sobre isso Mas gosto de ver as tendências Das ligas Se está a dar golos no fim Ou não Portanto Fica aqui algum Know out Para vocês Como é óbvio Mais coisas Eu faço muita coisa Depois Já viram Eu tenho muita informação Depois tenho que arranjar Uma maneira de compilar Esta informação E poder utilizar Isto é a informação Que eu tenho disponível Em tempo real Quando estou por exemplo A fazer as pontadas Ajuda-me a tomar a decisão Se devo entrar ou não Etc Consoante o que estou a ver o jogo E consoante a estatística Que eu sei das equipas Do género de jogo Da liga Etc É muita informação Que eu processo Rapidamente Porque estou habituado Mas que para vocês Para eu fazer isto em live Vocês não iam perceber nada Não só porque Também não tem acesso A esta informação Como eu tenho Como é óbvio Mas Outra informação Que eu utilizo Vejam Eu gosto de ver Em termos Traçar uma espécie De perfil psicológico Também das equipas Que é São equipas Que no fim marcam E a outra sofre São equipas que Se a equipa da casa marca E a equipa do visitante sofre Se marcam Acima da média da liga Se marcam Abaixo da média da liga Eu tenho aqui Várias Várias estatísticas Que servem mesmo para isso E depois compara Com o tipo de jogo Que o mercado diz que é Pronto Se calhar sou maluquinho Mas É coisas que comigo funcionam Pode não funcionar Para outras pessoas Porque acaba Ser meio complexo Possivelmente E não tem informação E não tem acesso A esta informação Por isso malta É isto Recapitulando A minha maneira De trabalhar Respondendo aos verdes Em live E pré live Em pré live Façam uma maneira Mais simples Vejam a soccer stats É muito fácil De utilizar Vocês querem identificar Um bom jogo Para over Ou para under É um bom ponto de partida Utilizar aqui A soccer stats Se não gostam De trabalhar Com os dados Ou se não estão habitados Ou não têm experiência É perfeitamente normal O que eu vos aconselho Realmente a utilizar Algo do género Eu gosto de soccer stats Mesmo por este layout Tem este tabela E rapidamente se percebe As equipas que tem dado Over, under, etc O youtube O live Pronto Eu acho que agora percebes Por que é que eu Não faço este live Que é muito confuso Para as pessoas E depois o que é que vai acontecer Se as pessoas Só me vão estar a ouvir As pessoas não As pessoas vão estar À espera de uma tip E ponto final Eu já sei como é que isso funciona As pessoas Há muitas pessoas Não querem aprender Querem que alguém lhes diga Olha faz isto Aposta nisto E pronto E vais ganhar Por isso é que existem Tantos grupos vivos Por isso é que existem Tanta gente a enganar outros E por isso é que existem Tantos patos A caírem nessas aldrabiças Porque não querem Se dar ao trabalho De estudar Ou não querem Realmente Aprender E depois Ficam à mercê De quem Gosta de o explorar Pronto E depois eles queixam-se Que fui enganado Enfim Teve o que mereceu É a minha opinião Desculpe Peço desculpa se ofender Alguém Mas teve o que mereceu A sure bet Já mostrei que é possível Se a questão era para casas portuguesas Até vimos aquele exemplo Que dá Perfeitamente O problema disto Já vimos as desvantagens Indicadores De análise pregame E análise live Já viste que Eu só vos mostrei uma parte Mas eu tenho uma maneira muito característica De ver as coisas E tenho uma análise Estalhada por trás Do que eu espero dos jogos A questão de quantos jogos por dia Esta parte tem mais a ver Com o automatismo Quando eu falo Das pontadas Aquelas pontadas Que eu faço para procurar Golstar Deus Não tenho nada definido Tenho a estatística Se vir com o jogo Se tiver a ver o jogo Acompanho Consulto as minhas estatísticas Etc Traço um perfil Das equipas E depois decido Se entra ou não Às vezes Digo Muitas vezes Quando já estou satisfeito Digo Olha Para hoje chega Já não vou fazer mais pontadas Em ligas Tudo o que tiver Depois Se eu estiver a falar Em termos de automação A automação É um planeamento Um planeamento A gente segue Do início ao fim Independentemente De tudo o que dá Porque só assim É que podemos Depois quantificar Estratégias no fim Pronto É tão simples como isto E gestão de banca Pronto Já falei De gestão de banca É vezes os meus vídeos De gestão de banca Acho que é o primeiro passo Mas se tiveres dúvidas Depois entra em contato comigo Por isso Malta Espero que tenham gostado Foi Mostrei-vos um pouco Do meu mundo Tentei responder As vossas perguntas Não se esqueçam É sugerirem Vou estar sempre atento Ao que vocês dizem E terem muito gosto Em responder Da melhor maneira possível Se quiserem Sugerir um assunto Quanto mais específico Forem no assunto Mais facil devem responder Porque este tipo de perguntas Este tipo de perguntas Este tipo de perguntas Pois é difícil de abordar Como é tão amplo É difícil de abordar Num vídeo só Por isso Quanto mais específico forem Melhor será Para eu poder dedicar Se calhar um vídeo só Especificamente a uma pergunta Aqui como eram Perguntas muito genéricas Acabei por responder Elas todas E pronto Tiveram uma resposta Também genérica Mas já perceberam Que eu não abordo Da mesma maneira Que a maior parte Das pessoas Abordo aos jogos Por isso malta Já sabem Se gostaram do vídeo Se querem ver mais perguntas Se querem ver Se tiverem dúvidas Entrem em contato comigo Façam like Se gostaram deste vídeo E pronto Fique à espera Dos vossos comentários E das vossas perguntas Cá se tenham Um grande abraço E fiquem bem Tchau Tchau pessoal